E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que é esse grote aqui em grote chat classic aqui E aí tem que ser esse carro velho E aí E aí Ok Ok E aí Eu tenho que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom Tá legal Obrigado Obrigado O que é isso? 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 Não esqueça o veículo Não esqueça o veículo Dorme Follow him back to the apartment. He gotta be keeping the software there Just don't get too close or he'll spook and Mayor for some ban Hey I'm gonna send to the Scanners and Don't Don't I Does he have a wallet on him? Find a get over there Don't shoot Tem que arrumar uma garagem pra essas ferrari aqui Colocou o cabelo Acho bonito Tá Bonito Verdade É lindo É lindo É lindo É lindo Dessa vez eu peguei o carro certo Peguei, isso aqui mesmo É um grote 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 Tá na minha É um grote 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 Ok, você encontrou esse nome? Volte lá e o que precisamos Tem que ver se ele tem um pouco Um flasho jogador ou algum tipo O que é isso? Acabei esquecendo e estou andando aqui Nossa, o vermelho corrida deixa o carro muito legal Deixa eu ver ouvir bastante Deixa eu ver ouvir bastante O que é isso? 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 Não estou cheio Vou fazer uma garagem de ferraso nessa casa A gente vai fazer uma garagem de ferras Tchau, tchau. 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 Vou sair aqui, vou pegar um carro lá pra você. Adiciona com uma amiga aí pra poder você pegar. Vou pegar ele aqui. O que você quer fazer? Vai lá. Diga! 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 Vai! Vai para o processo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.